Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês uma partezinha do meu almoço de aniversário, que foi no dia de hoje. Vamos almoçar. Oi, bom? Olha pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao Flávio de Mel, churrascaria. Alguém conhece, gente? Churrascaria do Marrone. Hoje estou visitando aqui, não conhecia. Muito bonito, gente. Olha pessoal. Quem não conhece, vale a pena vir aqui. Eu não conhecia. Estou visitando esse lugar pela primeira vez. Aqui são os doces. Escolheram bem, eu me trazei aqui hoje. É comida que não acaba mais. Será que eu vou comer bem? em uma churrascaria? É rodízio de churrasco. Além do buffet, umas comidas com um cheirinho de camarão aqui, tá? Quem gosta de camarão? Churrasco passando. Churrasco passando. Vou almoçar, gente. Olha a costelinha, gente. É de... Bebidinha, hein? Tá bom? Vai pro Facebook. Não sabe lá, né? É, não sei se a gente faz um filme. Ah, é? Eu não sabia, não. É porque eu estou visitando aqui, eu nunca vi. Inclusive, vai... Pra mim, não. O que você vai querer? Bebidinha pra quem gosta. Claro, não filmou, mas... Olha, pra todos os gostos. Aqui é importado? As importadas. As cortas importadas. A cachaça da casa. Pavo de mel. Pavo de mel. Vem beber, gente. Delícia. Tem que fumar assim. Olha, pra todos os gostos. Gim, gim tônica. Muito bom. Dono do restaurante, prestigiando o seu restaurante, almoçando. Fiz um bolo de travessa. Também fiz pavê no pote. No potinho pequeno. Assim que eu puder, vou editar essas receitas e colocar no canal de culinária. Já comemos muito meu bolo de aniversário. Vamos comer o outro hoje. Esses bolos aqui estão encomendados, não? Não. Esses bolos pra vender ou tem encomendados? Não, a maioria é pra vender. E morango não tem, não? Não. Qual que é a escolha, gente? Esse aqui é de quê? Limão. Limão? Brigadeiro ali, né? E a Benta não tem? Qual que eu compro? Minha Benta ou Brigadeiro? Dúvida cruel? Olha o que que tá escrito aqui, gente. Metade de mim é vontade de comer e a outra metade também. Olha eu aqui. Cozinhar não é serviço, é uma forma de amar. Esse aqui é mentira, ó. I love. Não mesmo. Não mesmo. Pessoas que gostam de comer sempre são as melhores pessoas. São mesmo, gente. Quem faz dieta são mal-humorados. Olha o bolo que eu comprei. Minha Benta. Terceiro bolo que nós vamos comer no meu aniversário. Delícia. Melhor empadinha que eu conheço. Muito bom. Aceita o cajuzinho, gente? Esses docinhos são uma delícia. Brigadeiro pra mim, que não podia faltar. Nunca vi alguém gostar tanto de brigadeiro como eu. Esse bolinho abento é uma delícia. Desde o dia 12 eu tô comendo o bolo do meu aniversário. Depois tem que fazer regime. Delícia, brigadeiro. Vou cortar o bolo em a Benta. Esse bolo é uma delícia, gente. Olha que coisa deliciosa. Vamos comer bolo, então. Muito bom. Parabéns pra mim. Muita saúde. Muita saúde.